Música Orê Sanjo galera, aqui é Little Sister de volta com Home E se vocês lembram no último episódio nós estamos na entrada da zona 2 Finalmente né, eu vou começar a ser um pouco mais sucinta Que eu estou vendo que as zonas vão ser um pouco grandes demais Eu não queria cortar, olha só Cortar as cutscenes ou as conversas ou algum puzzle que seja relevante Caso um de vocês esteja jogando junto comigo ou algo do tipo Ou usando o meu vídeo para walkthrough, sei lá Mas eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, tá galera Porque eu estou vendo que aqui tem muita coisa para olhar Tem talvez alguns easter eggs Talvez eu não ter jogado off e eu não esteja entendendo De todo modo Vamos lá né Também vou começar a fazer uma tradução mais resumida para vocês A livraria está fechada por causa que está tendo um overload de fantasmas Overload Tem uma porrada de fantasmas lá dentro, vocês entenderam Tá Então eu ando ao redor Da biblioteca E esses símbolos em volta parecem ser alguma coisa importante Tá, voltei para o começo Ok Ah, são lugares diferentes Eu realmente estou girando no mapa Ó, ok Não tenho medo Eu sei como parar de ter Ficar assustado Ah Venha perto e eu vou te mostrar como não ter medo Ah, pare de chegar perto Ah, tá Tá Eu vou tentar ir no pedalo agora O que que é Uh Tudo azul Olá Uh Ah, tá bom Vou deixar você São estátuas do Zachary É, são estátuas do Zachary Tá É um parque de diversões do Zachary E tem uma big fila Acho então que só mais tarde eu vou conseguir ver do que se trata isso Não vou tentar usar o pedalo agora Acho que não Não vai ajudar em nada Tá Uh Ah Tem vários lugares que estão cheios de fantasmas, hein Comercial Ah, oi Zachary Juiz, meu amigo felino predileto O que você está fazendo aqui? É, gostaria de gastar alguns créditos que estão pesando demais nos seus bolsos Zachary, você sabe que esse lugar, você conhece esse lugar melhor do que eu Poderia por favor me dizer quem é o líder desse lugar? Acho que eu sei Talvez, talvez você deve checar a biblioteca Me disseram que o guardião vive por lá Lá em cima, bem acima desse mundo Tipo, ele mora no alto da biblioteca e deve ser o lugar mais alto daqui Ele costumava cantar canções adoráveis, mas as canções pararam Talvez você devesse inspecionar Ah, e se você ver o batedor, o battler Poderia mandá-lo para mim? Eu estou precisando do seu serviço de purificação O shopping está cheio de espectros Claro, Zachary Ok, little sister Vamos, vamos então Nossa missão nos leva para outro destino Sabe, eu preferia não ter que lidar com o battler Ok Enquanto ele não fizer o serviço sujo dele A gente não pode vir aqui Ok Ah Tá, voltei para cá Voltei para cá Ah Ah, o seu dono vive em Bismarck Ah, ele deve achar porque eu sou um gato, né Área residencial Ah, também está fechada Provavelmente por causa de espectros Puta, eu vou ter mesmo que achar o battler Sério Eu não vou com a cara dele Tipo, tem algo muito errado com esse cara E eu ainda não consigo pôr meus dedos no que é Só porque eu pensei nele Oi, babaca Saudações Meu imaculado camarada Sou jornada, você está te fazendo algum benefício? Eu achei um gato que parecia com você Você é parente de algum dos chefes dos espectros? Como você chegou a tal conclusão? É um gato pelo nome de Jaffé Que vive no topo desse prédio? Um gato? Você está querendo me dizer que o líder dos fantasmas é um... É uma criatura felina? Eu realmente duvido Vá ver por você mesmo O caminho está bloqueado agora Se não está em condições notáveis O shopping está cheio de fantasmas Talvez você deve ir lá balançar o seu bastão E deixe-me falar com esse Jaffé Claro Adeus É, por favor E não volte Cara chato Sim Os livros estão a salvo agora Aquele homem limpou a biblioteca Você pode ir e pegá-los emprestados Ok Vou botar lá pra cima Ok Olá Bem-vindo à biblioteca Um homem veio recentemente e limpou o lugar Não há mais espectros nesse lugar? Hum, hum, sim Por que você pergunta? Ah, mais alguma coisa aqui? Hum Eu... Algumas pessoas me disseram que eu viro um gato miando Você sabe Você é um gato Por que você não vai dar uma olhada? Ah Lá no alto das escadas Um gato? Hum Então o batedor estava correto Eu devo checar os andares de cima Hum Legal, ok Mas não faça muito barulho Pode ser perigoso Hum Ok Ah, tá Agora todos os lugares estão abertos Ok Ok Hum Ok Essas coisas na parede estão me intrigando, na verdade Tá Ah 21, 21 Abre o livro Tem um rei de ouros e uma rainha de ouros Hum, puzzle Que a gente vai jogar 21 9 de paus, 4 de paus Ah, tá, eu vou ter uma lógica pra seguir Ah, tá, eu vou ter que parar e sentar e pensar nisso Em que tipo de lógica eles estão trabalhando Bom, aqui tem um rei de ouros e uma rainha de ouros A gente vai ter que trabalhar com lógica aqui Hum, 8 de ouros Talvez, eu não sei Não, olha assim pra mim Eu não sou boa em jogar nenhum truco Nem 21 Aqui é paus Espadas, não é? Copas E aqui é espadas Nada Bom Putz, eu vou ter que saber os valores das cartas pra dar 21 em todas elas? Provavelmente Putz, eu não sou boa de 21, cara Old Index Uou, realmente Old Index Vamos, vive dos que estão morrendo Eu não consigo entender nada dessa letra O sol sempre irá nascer Enquanto a lua se desce Pois é assim que o mundo é Stale, não lembro o que é stale E a fumaça nunca deve correr fina O plástico não querá se apodrecer E o metal não querá enferrujar Essas coisas são Não são naturais Sobre elementos Criados Criados Sobre existência Corra Corra Uou Ok Bom, isso parece pra mim um gato É, Felis Catos É um gato Há muito tempo atrás Havia um rei muito mal Sua face era repulsiva Tão repulsiva que as pessoas haviam apelidado de o rei sapo Um dia o homem mascarado encontrou com o rei Durante uma audiência E ele disse as seguintes palavras Saudações Tolo monarca Tô colocando tolo porque esse wretched é Tipo Uma pessoa Uma Usado por uma pessoa que é que nem uma criança Mimada, tá E eu não tô achando uma palavra melhor É Deixe essa Essa terra Ou então irá morrer pela minha lâmina O rei replicou Eu sou o rei E você é meu súdito Eu não irei contra a minha vontade Então o homem mascarado Matou o rei com sua espada O fim Sei que tudo isso deve estar coligado com alguma coisa Bismarck Ah O pássaro de fogo foi escolhido como O lord da segunda zona A cidade eterna de Bismarck E eu consigo ler 244 e 245 Nossa Não consigo ler nada Nada aqui Algumas palavras soltas mas mais nada Puta merda viu Galera eu vou terminar o vídeo por aqui Desculpa se não teve muita coisa Mas é assim mesmo Eu preciso ainda entender como tá funcionando aquele puzzle Porque é sério galera Eu não entendo nada de 21 Eu nem sei se é o jogo 21 Ou algo assim Mas provavelmente Cada carta Até onde eu lembro Tem um valor Que é acrescentado No jogo 21 Pra dar o valor Do título Eu vou tentar essa lógica Mas logo Eu vou ter que dar uma estudada nisso Porque eu realmente não entendo o jogo Ok Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem um joinha Se vocês gostaram Se vocês quiserem assistir outros vídeos Eu tenho uma playlist cheia de jogos incríveis Que eu já joguei Se quiserem deixar algum recado Temos no twitter Facebook do canal E a gente se encontra no próximo vídeo E a gente se encontra no próximo vídeo